João Carlos Leite, mais conhecido como Sr. Joãozinho, compartilhou suas vivências por meio da palestra Cooperativismo, o cooperativismo de crédito como agente do desenvolvimento territorial. Ele fez um retrospecto do crescimento da cooperativa de crédito que fundou em São Roque de Minas, o Cicobi Saron, que se expandiu em número de agências e que tem contribuído para mudar a realidade socioeconômica de clientes e da população em geral. O mundo chamado Primeiro Mundo encontrou-se no cooperativismo de crédito como base de desenvolvimento local das pequenas comunidades do interior e o Brasil agora, de 30, 35 anos para cá, começa a conhecer o cooperativismo de crédito como agente de gerador de riqueza local, de transformação e de mudanças econômicas sociais. Então, usando a nossa experiência com o cooperativismo de crédito na pequena cidade de São Roque de Minas, Serra da Canastra, nascendo em São Francisco, nós nos descobrimos como uma região rica, próspera e com grandes potenciais de desenvolvimento local. A cooperativa nasceu na década de 1990 com o objetivo de prestar serviços bancários básicos em São Roque de Minas. Naquele período, não havia outras agências bancárias na cidade devido ao fechamento da Minas Caixa. Atualmente, a cooperativa, que foi fundada por produtores rurais, está presente em outras cidades, inclusive Alfenas. Como destaca seu fundador, ela é uma instituição financeira não bancária, que atua como agente de desenvolvimento local e também na educação cooperativista, por meio de sua fundação educacional. É uma experiência aplicável em qualquer pequena comunidade do Brasil. Seja uma pequena, eu estou dizendo uma pequena, mas pequenas e médias cidades, com certeza, esse modelo é um modelo porque ele gera poupança interna financeira, essa poupança é reinvestida para os empresários, para o consumo, ativando a economia local e você entra num ciclo virtuoso de crescimento. Assim como o professor Edson desenvolveu uma atividade fundamental aqui em Alfenas, na área da educação, o Sr. Joãozinho desenvolveu uma atividade fundamental de cooperação no município de São Roque, que hoje é exemplo, não só no Brasil, mas no mundo, pelas ações desenvolvidas e pela qualidade de vida que hoje ele garante. Entusiasta do cooperativismo, o Sr. Joãozinho projeta que as cooperativas de crédito crescerão ainda mais nos próximos anos. É o futuro do país. Ou o Brasil se encontra com o cooperativismo, nunca vai ser uma grande nação. Não estou querendo aqui ser presunçoso. Isso aconteceu na América do Norte, na Europa, Austrália, Japão. Então o Brasil precisa conhecer o cooperativismo como um todo, principalmente o cooperativismo financeiro. E aí Obrigado.